É isso aí amigo, acabou o jogo para a Alta do Céu e Serra Branca E nós estamos aqui com o Alain, que do último jogo que o Alain veio aqui Mandou, deixou dois no fundo da rede E ele saiu, foi para a outra equipe e está de volta na equipe de Serra Branca E aqui, no mesmo campo que ele fez dois gols antes da pandemia Ele veio aqui e repetiu o mesmo placar, mais dois, não é isso Alain? Isso mesmo, vim aqui pela Serra Branca no último jogo antes da minha despedida Marquei dois, vim hoje, tive uma boa atuação Tanto minha quanto da equipe, fiz mais dois Alain, você está de volta na equipe da Serra Branca E como você se sente na sua volta, já marcando mais dois gols? Sendo que você fez dois gols na despedida e na estreia de volta você faz mais dois Como é que você se sente nesse presente momento, Alain? Ah, é bom sempre estar marcando, né? Da última vez deixei dois, hoje deixei de mais dois Tanto marcando quanto meus colegas marcando, ajudando a equipe é o que importa, né? Alain, qual o recado que você manda para a torcida? Que a torcida aplaudia desde o primeiro gol e só falava seu nome Qual o recado que você manda para a torcida da Serra Branca, Alain? Ah, só agradecer a toda a torcida pelo apoio à equipe É isso aí, você acabou de ouvir a palavra de Alain Ator de dois gols de hoje, a equipe de Serra Branca venceu esse jogo É por três a um E Alain foi o ator de dois gols E assim, se encerra por aqui, Serra Branca Com uma vitória aqui dentro da mata contra a equipe é do alto do céu